A bola explode na marcação, escanteio pra equipe do Tupi, que tenta o golzinho de honra. Tá buscando aos 49, 49 minutos da segunda etapa. Campeonato Mineiro do Módulo 2, você curte no Futebol Mineiro TV. Boa jogada do Iago. Ele já iludiu o primeiro, levou o segundo. Quem sabe agora bater o gol do Tupi. Iago, bonita jogada. Jogada de salão, levou o primeiro, iludiu o segundo. Escondeu a bola, fez mágica, bateu no canto. Você vê no replay e confere aqui no Futebol Mineiro TV comigo na emoção. Na emoção do Futebol Mineiro do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Bonito gol esse do Iago. Boa jogada. Diminui o Tupi da Alvão Luiz. Serranense 3, Tupi 1.